E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 456 de rating, 7 vitórias, 100 empates, 100 derrotas. Estamos tentando se aproximar da primeira meta aí, que são uns 500 pontos de rating. E eu vou lançar mais um desafio, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, daquele joinha e considere também se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, é claro, o que eu acho bastante improvável. Vamos lançar o desafio então, para buscar mais uma partida memorável hoje. Adversário do Chile. Jogou E4, vamos jogar o nosso E5 aqui, o Peão Rei. Uma curiosidade interessante aqui, né? Contra a E4, a gente tem a Siciliana, a gente tem a Carocan, a gente tem a Francesa, a Escandinava, a defesa Pirc, a Lequine. E não tem nome E5, é uma loucura isso, né? Não existe, você para para pensar nisso, é uma loucura, né? A gente fala Peão Rei, né? Defesa do Peão Rei. Mas é, podia ter um nome, né? Podemos fazer uma campanha para criar um nome para esse lance. A defesa, tal coisa, né? Ele jogou F3. Incrivelmente tem nome isso aqui, tá? O F3, que vamos falar agora porque que é um erro, mas é um erro bem sério. Não é um erro que entrega nada, mas é um erro muito grave, estratégico, que vai atrapalhar muito a posição dele. Aqui no chess.com está escrito King's Head Opening, abertura da cabeça do rei. Olha os nomes que o pessoal inventa. Quem que teve essa ideia? Abertura da cabeça do rei. Você conhecia essa abertura, não? Ninguém no mundo conhece, né? Bom, por que que é ruim F3? Ele tira a casa de desenvolvimento do cavalo, ele não desenvolve uma peça, ele até ajuda a controlar o centro, você pode argumentar, mas de uma maneira muito esquisita. E principalmente, aliás, os principais dois motivos, né? Ele atrapalha o cavalo, a casa de desenvolvimento natural, e atrapalha muito a situação do rei. Enfraquece essa diagonal, enfraquece essa diagonal. Eu vou fazer um lance normal aqui, cavalo F6. Desenvolvendo a minha peça. Lembra também que quando o adversário faz uma coisa dessa, é claro que você vai tentar contestar isso e explorar, mas nada impede de você fazer desenvolvimentos, lances normais de desenvolvimento antes, né? Um lance que chamava muita atenção aqui era jogar D5 pra pegar a iniciativa, mas cavalo F6 jamais vai ser ruim. Ele jogou D4, eu vou capturar em D4. E agora, ele tá expondo a dama dele, então eu vou atacar essa dama. Eu posso atacar de duas maneiras que não entreguem nada, né? Uma é peão C5, outra é cavalo C6. Então a gente sempre vai dar prioridade pra desenvolver uma peça. E C5 é um lance bem questionável que seja bom, né? Talvez seguido de D5, quem sabe, né? Mas eu vou jogar cavalo C6, um lance bem natural. Ganho um tempo importante aqui na dama, que vai ter que mexer. Normalmente eu quero que o cara entregue a dama, mas aqui eu não quero que ele entregue a dama. Eu quero que ele tire a dama pra gente ter um jogo interessante, né? E ele entregou a dama. Que coisa. Ele viu o ataque da dama, mas ele entregou a dama de outra forma. Então, talvez você já viu, talvez você não viu. Eu não posso capturar a dama agora, mas eu tenho um lance que garante o ganho dessa dama no próximo lance. Então, vou deixar um tempo pra você dar uma pensada aí. Pode dar um paulo se quiser também. Dar um pause no vídeo. Mas o lance aqui é bispo B4. Apoiado pelo cavalo, eu consigo cravar a dama dele. E aquela dúvida que sempre vem. Ah, mas como identificar esse tipo de lance tão rápido? Você tem que reconhecer desconfiança. Falar, hum, sentindo o cheirinho de alguma coisa aqui, né? O rei tá alinhado com a dama. Sempre que você alinhar o seu rei com a sua dama, é perigoso. Seja na diagonal, né? Ou seja, claro, na coluna, né? Se a dama estivesse aqui, por exemplo. Pode levar uma cravada. Então, eu jogo o bispo B4. E a dama, infelizmente, não tem saída aqui. Quer dizer, a dama tá cravada, né? Ele tomou o bispo ali. Eu vou tomar a dama. E eu acho que ele vai entregar o peão de C2 também. Pode ser que ele jogou o bispo G5. Eu vou tomar o peão em C2. Aí você vai perguntar, pô, Crico, mas você tá jogando com a mesma peça de novo? É, pra ganhar um peão e uma torre, eu vou jogar com o cavalo de novo, com certeza. Cheque, vai cair bastante material dele aqui. Abandonou nosso amigo já. Vamos lançar mais um desafio? Depois a gente revisa essa partida também. Foi bem curta, mas tem coisas interessantes pra extrair. Lembra que praticamente qualquer partida de xadrez, qualquer, pode ser um checkmate em três lances. Tem algo instrutivo pra você tirar dessa partida. Claro que não é instrutivo pra todo mundo. Tem coisa que vai ser mais instrutivo só pra quem tá começando, né? Mas aqui tem bastante coisa interessante pra explorar. E é, vamos entrar naquela... É... Seguir nesse estilo que eu tô fazendo nessa temporada, né? Que dicas que eu daria pra esse meu adversário, né? Então eu já tenho um monte de dica pra dar pra esse cara aqui. O nosso amigo chileno. Vamos lançar o desafio de novo. Vamos jogar peão-dama. E ele jogou E6. Então quando ele joga E6, ele me dá a opção de jogar E4. Volta pra uma posição de peão-rei, de francesa. Seria a defesa francesa, né? Mas quem joga peão-dama geralmente vai seguir o padrão de jogar C4. Ele jogou cheque, ok. É um lance. Mas assim, se o cara... Eu, como eu já falei pra vocês, a francesa não recomendo tanto como principal defesa, tá? Pra quem tá começando. Mas se você escolher também, tá tudo certo. Beleza. Então se você jogar E6 e D5 contra qualquer coisa, é possível. Porque serve contra peão-dama, serve contra peão-rei. Não quer dizer que é a melhor solução, tá? Mas é uma defesa bem consistente. Ele deu cheque. Vamos cobrir de bispo mesmo. Vamos provocar uma troca aqui. Joga rápido, hein? Esse cara vai me xingar no chat. Certeza que eu tô pensando muito. Vou jogar o cavalo F3. Poderia ter trocado, na verdade, né? Pra piorar o cavalo dele. Provavelmente irá melhor. Cavalo H6. Já tem uma dica pra dar pra esse adversário, né? Vamos capturar aqui. Cavalo C3. Nenhum erro tático grave dele. O cavalo aqui, não existe argumento pro cavalo ir pra cá, tá? São raríssimos os casos. Vou até mostrar na análise, se eu lembrar. Tem alguns casos que o cavalo fica legal em H6 ou em H3. Mas é minoria. Lembra que a maioria... A maioria... A enorme maioria, será que é um... É um pleonasmo, né? Bom. A esmagadora maioria. Pronto. Pronto. A esmagadora maioria dos nossos xadrez corretos são lances simples e naturais. Vamos lembrar disso sempre. Eu vou jogar a 3 aqui pra atacar o cavalo dele. Vamos ver se ele tá de olho nos ataques. Imediatos. O que é que eu ia falar? É muito difícil o cara entregar o cavalo desse jeito. Porque... Esses ataques de peão é muito fácil de ver. Se o cara tá minimamente concentrado, mesmo se ele é iniciante, ele vê. Porque o ataque do peão, ele é muito na cara, assim, né? Um ataque de dama, por exemplo, aqui. Você pode não ver, né? Claro. Eu vou tomar o cavalo, claro. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai tomar o peão, né? Ou vai falar que eu tô usando a engenharia? Não. Jogou o d pro c4. Então, aqui, ganhei uma peça, beleza? Quebrei minha estrutura, mas é claro que isso não importa, porque eu ganhei uma peça. Agora, a questão é... Não tem nenhuma questão aqui, na verdade, né? Mas eu posso jogar i3 ou i4, são lances naturais. Pra depois capturar o bispo, o peão com o bispo, e fazer o rock, né? Esses dois lances estão excelentes. Como eu ganhei uma peça, meu instinto diz pra jogar o mais tranquilo possível. Esse lance tem zero problemas, tá? Nenhum problema. Mas eu tenho o hábito de jogar um pouco mais encolhido, mais seguro, no momento que eu tenho uma peça a mais. Jogou a 5, ele entrega o peão aqui. Eu vou tomar o peão. Não vejo porque eu não poderia tomar o peão. Poderia tomar em c4 também, né? Porque ele tá cravado. E ele entregou a torre agora. Então, temos várias dicas táticas pra dar pra esse adversário aqui. Vou tomar em a5. É, como eu tô fazendo vídeos um pouco mais longos aqui, eu vou fazer uma terceira partida aqui, tá? Porque eu lembro no começo da série, em outras temporadas, eu fazia vídeo com duas partidas. E às vezes dava nem 15 minutos, né? Vamos jogar mais uma, vai? Vamos lá. Pelo que eu lembro dos... Vamos jogar a d5 antes que ele aborte a partida, né? Mas pelo que eu lembro dos comentários, quem costuma comentar aqui diz que quanto mais partida, mais legal, né? No caso, duas partidas, né? No máximo três aqui, se acontecer. Bom, peão dama, peão dama, ele jogou a 3. E aí já é uma coisa engraçada, né? Porque você viu que ele começa certo, né? Joga o peão dama e é interessante entender de onde surge o a3, né? Porque seria muito mais lógico o cara jogar a3 no primeiro lance. Porque ele fala, ah, sei lá, quero jogar o peão da torre, né? Então ele começa direito e depois joga um a3, né? Vamos desenvolver o cavalo pro centro. E uma coisa importante, que eu acho que faz um certo tempo que eu não falo, não falei nessa temporada ainda. É que o fato de você ver partidas de um nível legal, você acaba tentando replicar aquilo. Então quando você pega um livro de partidas do Kasparov, do Fischer, de grandes jogadores do passado, do próprio Carlsen, de quem for. Não usar nem ser os caras tão incríveis como eles, tá? Bons jogadores, você vai criar bons abusos. Então quando você vê aqui, você repetidamente vendo minhas partidas aqui, o desenvolvimento, né? Principalmente nessa fase inicial, né? Que eu tô jogando contra jogadores, claro, muito iniciantes. Você vai pegando o jeito, né? Então o que eu faço sempre? Eu tiro meus peões, desenvolvo minhas peças e faço rock. Aí, claro, depende se ele faz peão dama, se ele faz peão rei. A gente tem o nosso repertório, né? Mas muita coisa é que eu já quero que quem assiste essa série e quem, claro, tá buscando ver a série pra evoluir, não faça jamais esse tipo de erro. A3, F3, que nem o cara fez na última. Vou tirar o bispo aqui, tá? Pra não cair meu tempo. Depois eu vou jogar E6. Então assim, se você entrega a dama, beleza. Acontece. Vai acontecer. Acontece com todo mundo. Agora, esses erros bem no começo, que você já consegue entender, que você não deve fazer, eu não quero que ninguém faça, né? Jogar F3, jogar lances muito nada a ver sem desenvolver peça. Porque vocês estão vendo eu fazer de maneira mais ou menos natural o desenvolvimento e eu sempre bato nessa tecla e pô, esse cara tá fazendo isso errado. A parte da tática é diferente. Porque a parte da tática é muito, depende do cálculo daquela posição específica. Você tem ideias de como calcular, a gente tem treinos de cálculo, treinos de tática de modo geral, mas você não tem essas mesmas dicas, né? Depende. O desenvolvimento, você tem várias dicas importantes que você pode dar, né? Agora, o cálculo, né? Você pode explicar o que for, você pode ir lá e calcular um lance errado e perder um cavalo. Acontece muito. E aí, a maneira pra você resolver isso é fazer muito exercício sempre. Então, aqui quando eu jogo o bispo F5, eu poderia deixar o bispo pra dentro, tá? Não achem que é o fim do mundo deixar o bispo pra dentro da cadeia de peões, né? No caso, fechar esse bispo. Então, eu poderia jogar esse, esse, esse e esse fazer o rock. Jamais estaria errado isso, tá? Mas como ele jogou de maneira muito pouco agressiva, eu me sinto à vontade pra jogar bispo F5 aqui, depois E6. E, claro, o bispo estando aqui, geralmente vai estar um pouco mais legal pra fora. Mas não quer dizer que ele tá ruim aqui, tá? Eu posso fainquetar o bispo por aqui. E o bispo tá bem legal. E aqui, ele, por mais que ele esteja fechado, tá? A gente tem que apagar essa ideia da nossa cabeça também, que o bispo tem que estar necessariamente aberto. Não é assim que funciona, tá? Claro, no mundo ideal, o bispo vai gostar de jogar em diagonais abertos. Mas o bispo desempenha funções muito boas, quando ele tá um pouco mais limitado também. E aí, os casos que o bispo realmente tá muito ruim, aí é diferente. É quando a estrutura tá totalmente fixa, estática, né? Eu tô com o maior pressentimento que esse cara não vai jogar mais. Pode ser um problema. Bom, aí seria a última partida, claro. Não vou fazer a quarta partida, né? Não. Não, tá assim que estou com uma certa sede, né? Pô, sete minutos vai ser sacanagem. Eu não tenho assunto pra sete minutos. Jogou o H3. Ele espelhou ali a mesma ideia, né? Então, vamos fazer o quê? Um detalhe aqui, que eu falei nos vídeos recentes. O que ele quer fazer com o H3, né? Eu não tô fazendo aquelas perguntas sempre, tá? Vou tentar lembrar de fazer de vez em quando. Mas o que o meu adversário quer com esse lance? Basicamente, ele, sei lá, fez um lance, né? Talvez ele não queira nada. Mas ele pode querer avançar G4. Ah, vou fazer H5 pra evitar, então. Não. Calma aí. Você não precisa evitar tudo que o seu adversário vai fazer, né? Deixa ele fazer o que ele quiser também, né? Se ele tiver uma ameaça séria, você defende. Se ele tiver uma ideia ruim, deixa o cara fazer a ideia ruim dele. Vou jogar o meu E6. Eu vou seguir o meu plano natural de desenvolvimento. Pode sair pra cá. Posso sair pra cá também. Bom, ele jogou depois de 2 minutos e meio. Espero que ele tenha voltado pro computador agora, né? Sabe, sei lá, o que ele tava fazendo. Jogou o cavalo F3, ok? Eu vou jogar um bem simples aqui, bis P7. E outras opções, mas esse aqui tá excelente. Vou fazer o Rock. Ih, será que ele ligou o Engine agora? Esse cara tá roubando, eu vou roubar também. Não, não roubou. Ele ligou o Engine. A ciência tem que estudar qual que é o fascínio, a obsessão das pessoas por esse lance, né? O cavalo G5, o cavalo B5, o cavalo pulando aqui. É incrível isso, né? Como as pessoas iniciantes gostam de jogar com o cavalo pra essa casa. Não posso fazer H6 e esse cavalo também não tá fazendo nada aí, né? Geralmente vai ser bom o H6, né? Porque eu faço ele voltar. É, vou jogar H6. Como se eu tivesse ganho o H6 de graça e mais um lance. Ele pode entregar o cavalo também aqui, né? Sei lá. Aí seria um problema de tática, né? No caso. E4, ele deu um contra-golpe aqui. O problema do contra-golpe é que além dele perder um peão, vai ficar sem casa o cavalo agora. Porque se eu tomar aqui, ele toma aqui. Se eu tomar aqui, ele toma aqui, né? Então se eu tomar de peão, é muito problemático pra ele. O cavalo não tem volta agora. Ele perdeu essa volta aqui em F3, né? Jogou G4, que é um lance bem legal. Porque ele entendeu que o bispo... Sei lá se ele entendeu, mas ele talvez sentiu que o cavalo tava sem casa. E ele contra-tacou o meu bispo, né? E agora sim acabaram os lances dele. Ele vai perder esse cavalo. Não há solução. Ele vai tomar, talvez, um desespero. Ou voltar, né? Não sei. Pode sacrificar aqui, mas enfim. De toda forma, é bem ruim. Existe uma ideia dele fazer um H4 aqui. Tomar, ele abre a coluna pra tentar me atacar, né? Com dama D2, dama E3, dama H3, sei lá. É, ele jogou o cavalo E4. Eu vou capturar o cavalo dele. Eu tenho dois ataques, ele só tem uma defesa. Vou tomar de cavalo pra trocar mais peça. Jamais vai ser ruim. E aí chegamos naquele tipo... Naquele momento da partida que não dá pra dar mais dica pro cara, né? Que já tá horrível a posição dele. Peça a menos. Peça a menos não, né? Peça a menos só. Incrível, né? Incrível! O cara quer fazer... O cara fez isso na última partida igualzinho comigo, né? Pulou pra cá e pulou pra cá. Bem interessante mesmo. Bom, eu vou jogar C5 aqui pra contestar o centro dele. Poderia ser cavalo C6 também, terá nada de errar. Opa, cavalo C6 aqui, né? Eu quero que ele tome aqui, porque eu tropo as damas. Que já me deixa feliz. E eu tomo em F2 e depois tomo em H1 também. Jogou bispo F4. E eu vou seguir desenvolvendo o cavalo C6 aqui. Bispo H4 era muito bom, né? Atacando em F2. Outra coisa interessante que... Perguntam muito... Bom, ele atacou a minha dama, né? O que ele quer com esse lance? Ele quer capturar a minha dama. Vou jogar a dama D7 aqui. Parece uma casa boa. Uma coisa que me perguntam muito... Que é uma dúvida muito válida. É assim... O que eu tenho que pensar pra conseguir achar os lances certos, né? O que eu tenho que avaliar pra chegar na conclusão do lance certo? E... Não tem uma resposta, assim... Um método pra você... Existem livros que falam sobre isso. Que eu nunca gostei muito. Acho que os jogadores... Grandes jogadores da história não seguem muito isso também. Mas já tiveram autores que tentaram... Vamos dizer... Padronizar... O processo de pensamento... Pra você encontrar um lance, né? O que você tem que avaliar? Segurança dos reis... Estrutura de peões... Atividade de peças... Várias coisas assim... Que são muito subjetivas pra você avaliar, né? Bom... Ele jogou F3... Já vou continuar o raciocínio... Que eu não terminei ainda. E aqui ele me abre essa diagonal, né? Então eu posso aplicar o cheque aqui. Poderia voltar o cavalo... Claro, mas o cheque vai ser destruidor. Então... Como que, por exemplo... O Carlsen olha pra posição... Qual que é o processo... De pensamento dele na escolha do lance, né? Na verdade... Ter acesso ao que ele pensa seria incrível. Mas o que eu... Tenho certeza que acontece na cabeça dele... E na cabeça de todos os grandes jogadores... Ele bate o olho... Ele já reconhece um monte de coisa automaticamente... De acordo com a experiência dele... Do conhecimento dele... Dos padrões que ele estudou... Ao longo da vida... E óbvio... Ele é um cara... Incrivelmente... Talentoso... Especial... E tudo mais... Só que assim como todos os outros grandes jogadores... Ele se dedicou muito... Estudou muito... Então não é que ele... Bate o olho... E graças a um talento... Especial... Ele sabe tudo... Não... São centenas... E... Quer dizer... Centenas... Milhares e milhares e milhares de horas... Que ele colocou estudando... E isso vai criando... Então onde que eu quero chegar? Você estudando da maneira correta... Que seria o que? Fazendo muitos exercícios de tática... Vendo muitos jogos legais de alto nível... Principalmente em livros... Se você conseguir começar a ter contato com livros... É excelente... Quanto mais você fizer isso... O seu olhar vai melhorar para as posições... Você vai bater o olho e vai reconhecer... Então não vai ter um processo que você tem que fazer... Você fala... Vou fazer uma listinha aqui... O rei está seguro... As peças estão ativas... Eu preciso fazer isso... Aquilo... Não funcionam essas coisas muito padronizadas... Organizadas... Listinhas assim para xadrez... Não funciona... Você vai bater o olho... E você vai reconhecer um monte de coisa na sua cabeça... Quanto mais conhecimento você tiver... Mais você vai reconhecer... Aí você vai entender se a posição é de ataque ou não é... Se tem que desenvolver ou não... Se tem que jogar um final... Tem que trocar peça... Não tem... São muitas perguntas... Que você está fazendo instantaneamente... Inconscientemente... Na verdade... E você já está... Tendo as respostas também... Bom... Quase terminei... Mas não terminei ainda... Ele jogou rei e2 aqui... E agora eu vou aplicar cavalo f2 duplo... Cavalo g3 duplo é possível... Mas ele sacrifica o bispo aqui... Então eu vou atacar a dama dele... Está caindo a torre também... Então o objetivo de você ver muitas partidas... De você estudar xadrez de modo geral... É isso... É para você bater o olho em qualquer posição... E ter um sentimento... E já ter um direcionamento que você tem que fazer... Então qualquer posição que você dá para o Carlsen... Ele instantaneamente... Já sabe mais ou menos o que tem que fazer... Ele não sabe o melhor lance sempre... Não se enganem... Se você der qualquer posição para ele... Ele não vai saber o melhor lance sempre... Ele tem a melhor intuição de todas... Então ele vai desconfiar... Já mais ou menos qual é o caminho certo... Mas tem muita posição que ele vai precisar de tempo... Para chegar na conclusão exata... O que ele tem já de antemão? A intuição... E os padrões na cabeça dele... Que já vão direcionar ele bastante... E depois vem a parte do cálculo... Claro... Por isso que... Os grandes jogadores fazem jogos de 6, 7 horas... E ainda assim cometem muitos erros... Porque o cálculo que decide tudo... E o cálculo é uma coisa... Incrivelmente difícil de fazer... Com precisão... Ele jogou DC 5... Ele criou um contato aqui entre as damas... Então eu vou trocar minhas damas aqui... Trocar as damas... Eu tenho uma torre a mais... Uma peça a mais... Meu cavalo está um pouquinho abandonado aqui... Mas eu posso voltar para cá se necessário... Eu vou jogar um torre C8 primeiro... Para preparar um A6... E o bispo cair... Se ele tirar o bispo... Aí eu dou cheque... Então eu estou preparando o A6... Estou preparando... Remover o defensor dele aqui... O defensor do bispo... Seria o cavalo de B5... Bom... Jogou o bispo c4... Eu vou ter que tirar meu cavalo... Posso voltar para F2 mesmo... Ele atacou meu cavalo aqui... Poderia ser A6 também... Mas então é isso... Isso é muito importante no xadrez... Você não pode ter... A ansiedade da evolução... De maneira tão... Então... Às vezes não é palpável o que você está aprendendo... Esse que é o meu ponto... Às vezes você está melhorando a tua visão... Melhorando a tua intuição... E você quer ver resultados mais... Mensuráveis... Você quer entender onde é que você está melhorando... E às vezes você vai começar a jogar melhor... E você nem percebeu o porquê... Só que aí você tem que fazer os estudos mais... Difíceis e... Mais... Vamos dizer... Trabalhosos... E óbvio... Se fosse fácil... Todo mundo estudava... Tudo e todo mundo... Jogava perto da perfeição... O que não é a verdade... Por isso mesmo que esses estudos são mais difíceis... Porque não é todo mundo que consegue fazer... Consegue... Manter esse foco... Vamos jogar o A6 aqui atacando esse cavalo... Ele saiu da reta... Eliminou vários temas... Mas eu vou ter um cavalo pulando aqui em D4... Aqui já tem muitas opções de... Ganhar o jogo... O jogo foi bem longe na verdade aqui... Não costuma demorar... O tempo máximo aqui... Essa partida nesse raid... Mas está interessante... Mais no raciocínio na verdade... Que eu estou falando para vocês... De como... Você vai evoluir... E principalmente como você vai encontrar os lances certos... É uma coisa que vem muito com o tempo... Você vai melhorando cada vez mais... Você vai começando a prestar mais atenção nas coisas... Então assim... Não existe receita... Uma receita de bolo... A única receita de bolo é que você tem que... Se dedicar... E os temas... Do que você tem que estudar... São conhecidos... São os mesmos há muito tempo... Fazer treino de tática... Ver partilhas de alto nível... E aí dependendo do seu nível... Fazer tudo um pouco mais de abertura... Mas isso é uma coisa para os níveis mais avançados... Bom... F4 e cavalo B5... Em outras palavras... Isso dá todas as áreas do jogo... Tem que estudar finais também... F5... Ele está atacando aqui... Eu vou tomar em D6... Porque eu ataco o bispo de C4 dele... E vou tomar em C4... Quando ele tomar em D6... Bom... Ele tomou ali... Porque eu vejo as pessoas com uma certa ansiedade nesse ponto... Fala... Eu quero aprender como encontrar o lance certo... Estudando da maneira certa... Você vai começar a chegar mais perto do lance certo... A maioria das vezes... Basicamente é por aí... Eu tinha a torre D2... Cheque... Que era quase mate já... Torre 8 um pouco preguiçoso aqui... Com bastante para essa mais aqui... Acho que é raro acontecer essa vantagem material... Ele é o torre... E 4 peças a mais... Cadê o mate? Cheque talvez? Bem próximo o mate... Agora é um mate bonito de peão aqui... Beleza... Vamos analisar aqui... Que tem muita parte da para ver... Chegamos na vitória número 10... E... Espero que tenha ficado mais ou menos... Espero que tenha dado para entender... No raciocínio... Se não... Não esquece de... Interagir nos comentários... Para... Enfim... Comentar sobre... Colocar alguma dúvida... Sobre... Principalmente sobre esse raciocínio... Tem um... Está custando para comprar uma mala aqui... Aparecer a pesquisa... Tem uma extensão... Não vai ficar aparecendo para mim ali... Bom... Vamos ver a precisão... Noventa e um... Pera aí... Não tentei adiviar dessa vez... Noventa e um ponto seis... Noventa e um ponto três... Ele fez sete três ponto cinco... Vamos lá... Uma partida por vez... Então... Primeira coisa aqui... Ele começou com o peão-dama... Isso aqui eu vou ser... Vou ser bastante repetitivo... Até ao longo dos primeiros episódios... Porque eu tenho falado isso... Quase em todos os episódios... Que... Nem todo mundo... Mas muitos jogadores foram para esse caminho... Às vezes faz o primeiro lance certo... O peão-dama... O peão-rei... E depois começa para os lados... H3... Então assim... Esse início... Você consegue se situar melhor... Com algumas dicas simples... De verdade... Então... Se ele seguisse as dicas básicas... Tira o cavalo... Tenta tirar o bispo... Perto do rei... Da ala do rei... E faz o rock... A poção já melhora a 500%... Vamos dizer... Ele faz esse... Eu faço esse... Ele faz esse... Ele tira o bispo para cá... Ou para cá... E faz o rock... Acabou... Nota mil já... Para a abertura dele... Então é seguir um padrão... Porque quando você tem a posição inicial... É muito fácil de você seguir a dica... Porque você sabe a posição... Agora quando você vai estudar finais... É muito mais difícil... Porque depende de um milhão de coisas... De qual final você vai entrar... A posição inicial... Você sabe o que vai acontecer... Ah, Crickory... Então... O negócio é só isso para a abertura? Não... Nada a ver... Claro que não... Mas você tem que ter um direcionamento básico... De desenvolvimento... E a gente vê que quem está começando... Muitas vezes não tem... Bom... Ele jogou esse A3... Eu desenvolvi meu cavalo aqui... Agora veio o cavalo... Beleza... Ah... Ele teve um padrão... Ele botou o peão... O peão... E depois o cavalo... Por algum motivo... Será que ele queria evitar... Uma cravada de bispo assim? Pode ser... Às vezes na cabeça dele... Ele quer tirar o cavalo... E não deixar o bispo chegar aqui... Enfim... Às vezes a pessoa também... Vai tirando conclusões... Sozinha... Bom... Joguei E6... Ele cavaleou F3... O P7... Ele até aqui... Beleza... Ele jogou dois lances... Vamos dizer... Errados... Mas olha... Se a gente pegar a avaliação no computador... Se ele fizer bispo P2... Ou bispo D3... Aqui... Tá tudo bem... Ó... Igualou aqui já... Você viu? Porque ele fez o quê? Fez muito lance legal aqui... Tirou o cavalo... Tirou o cavalo... Tirou o peão... Tá excelente... Esse inclusive nem é um lance muito ruim... Tá? O A3... São lances úteis às vezes... Não é a hora de fazer agora... Não são os melhores agora... Mas é um lance útil... Então o tempo é tempo... Só que aí o cara... Se empolgou no cavalo aqui... Que é muito interessante... Como que esse tipo de lance acontece... Então não façam esse tipo de cavalo G5... Cavalo B4 aqui... Eu sei que é uma dica muito específica... Mas acontece muito... Eu gosto de falar bastante... De umas dicas assim... Quando ela é muito específica... Ela acontece com muita recorrência... Acontece muito... Isso é incrível... Eu fiz H6... Para atacar o cavalo dele... É claro que eu me perguntei primeiro... O que ele quer com esse cavalo? Ele não quer nada... Se ele tomar aqui... Eu vou tomar de volta... Ele jogou E4... Aqui uma dica... Que a gente vai começar a perceber... Nas posições de peão-dama... O que são posições de peão-dama? É quando o branco... Colocou o peão-dama aqui... E eu botei o peão-dama aqui... Não necessariamente... Mas se o branco colocar o peão aqui... A gente já pode chamar de posições de peão-dama... Vamos dizer que ele jogasse esse lance aqui... O que eu jogaria de pretas aqui? E aqui... Tem muitos lances normais, tá? Mas um lance que eu não quero que você faça aqui... Mas não... Porque eu já falei... Eu não falei sobre isso nessa temporada ainda, tá? É uma dica um pouco mais avançada aqui... Que tem a ver um pouco mais de estratégia... E em posições de peão-dama... E de modo geral é importante prestar atenção nisso... Esse peão aqui... Se você tirar o cavalo para cá... Esse peão não participa... Aí você vai dizer... Pô Grico... Mas esse peão também não está participando, né? Que seria um peão... Um peão semi-central que eu chamo, né? Que são esses peões aqui... Do lado das colunas centrais... Só que esse peão aqui está legal aqui... Esse peão tem que ficar defendendo o rei... Agora esse peão aqui... Principalmente quando tem um peão em d4... Posições de peão-dama que eu falei... É muito bom você fazer esse lance... O c5... Porque ele pressiona o centro... O peão está defendido... Você não está entregando... Você vai trazer o cavalo para cá... Vai trazer a torre para c8 depois... Isso te deu um ar muito grande aqui... Te deu muito espaço... Te deu um respiro enorme aqui no lado da dama... Então esse lance aqui... Que foi exatamente o lance que ele fez... Que eu jamais iria criticar, né? Porque ele tem 440 de hate, claro... Mas essa dica mais avançada aqui... É uma dica legal... Você colocar o cavalo aqui... Principalmente nessa coluna aqui... Coluna C mesmo, né? É... Não é um erro esse lance... Sério nem nada... Mas assim... É chato não colocar o peão em c5 aqui... Porque repara que agora a minha torre não joga aqui... Eu não consigo incomodar o centro dele, né? Então é muito melhor fazer o C5... O computador gosta do H6... Que é um lance normal também... Mas aqui C5 seria um lance bem legal... Uma dica mais avançada... Bom, o H6... Ele jogou um E4... E agora o peão toma... E o cavalo tá sem casa, né? E aí o resto foi meio... Direto, né? Lá... De novo ele pulou com o cavalo... Joguei C6... E já tinha bispo H4, né? Que eu até falei depois... Cavalo C6... E aí dama D7... E ele abriu a diagonal, né? Daí cheque... Acho que podemos finalizar aqui, né? Cavalo F2... Tomou... Troquei lá... Ah, foi até o mate... Eu nem lembrava... Achei que ele tinha abandonado antes, né? Cavalo F2... Tirei o cavalo do ataque... E aqui aos poucos... É tentar trocar as peças... E trazer minhas peças pro centro, né? Então torre D8... A6... Ele entregou o cavalo dele... E começou uma peregrinação do rei dele, né? Que terminou em mate rápido... Muito bem... Vamos ver as outras duas aqui... Então a penúltima foi essa... Foi bem curta, né? Também... Vamos ver... Noventa e... Eita, nós... Noventa e três ponto sete... Ele fez 69... Essa aqui... O que é que temos de abertura? Então D4 é C6... C4... Como eu falei... O cara pode usar o padrão se ele quiser... Pra jogar D5 aqui também... Jogar uma posição de francesa... Que aqui no caso seria o gameto de dama recusado, né? Contra... Peão-dama... Mas ok... O cheque é um lance aceitável aqui... O cheque não faria muito sentido... Se eu tivesse jogado o cavalo F3, por exemplo... Porque se ele dá cheque... Eu jogo o peão C3... E esse bispo vai ter que perder um tempo, né? Não parece legal... Eu vou jogar E4 depois... E bispo D3, né? Mas contra C4... O cheque é bem normal... É um lance teórico até... Bispo D2... E aqui ele começou bem... Tirou o bispo... Ele poderia fazer o quê? Trocar aqui de repente... Dama toma e cavalo F6... Eu vou até... Mostrar uma dica pra vocês aqui... Tomou o dama toma? Cavalo F6, por exemplo... Cavalo C3... Seguindo as dicas padrão... Eu vou fazer rock de pretas aqui, né? Que parece um lance bem normal... Tirei o bispo... Tirei o cavalo... Fiz o rock... Vai ser criticado o rock? Bem pouco... Se você tá começando, não... Porque se você tá colocando rei de segurança... Eu jamais vou reclamar disso... Mas assim... A posição tem um caráter um pouco mais fechado... Aqui não tem nada... Nenhum tiroteio acontecendo... Ah, quer dizer que eu não vou rockar? Não, claro que não... Você vai rockar... Mas não precisa ser necessariamente agora... Porque se você jogar rock... O branco tem um lance incômodo aqui... Que é E4, né? E você deixa ele dominar muito... Você deixa ele ficar muito à vontade no centro... Então você pode jogar D5 primeiro aqui... Evitando o E4... E no próximo lance você faz o rock... Fica tudo certo... Bom, ele jogou o cavalo C6... Cavalo F3... E aí cavalo H6, né? É, eu não vou nem mostrar... Eu ia mostrar exemplos de que cavalo H6 fica bom... Mas assim... Eu já tô me... Me estendendo muito aqui nessa análise... Tem mais uma pra analisar? Era um tema interessante até... Mas enfim... Depois a gente vai explorar isso em algum momento... Enfim... Ele deveria ter trocado em D2 aqui... Ou cavalo F6, né? Esse é um lance inexplicável... Porque como eu falei... São raríssimos os casos... Que o cavalo vai ficar melhor aqui... E aqui você não tem nenhum motivo... Para o cavalo ficar bem H6, né? Eu troquei... Cavalo C3... Rock... E A3 aqui ele pecou no mais básico... Porque esses ataques de peão assim... Geralmente o pessoal vê... Mesmo o pessoal bem iniciante vê... Tem que fazer a pergunta básica... O que que meu adversário quer com esse lance? É bem... Fácil chegar na conclusão... Se você tem os movimentos... Das peças bem internalizados... Lembrar que o peão toma na diagonal... Se você souber disso... Você vai identificar com muita facilidade... O cavalo já é mais assim... Você pula o cavalo aqui... Opa! Você tem que ver todos os pulos de cavalo... Tá vendo? Já dá mais um trabalho... Não é tão intuitivo assim... Se você não tá acostumado... A dama né... Vamos dizer que eu jogo o dama pra cá... Ameaça o cavalo... Que tá na cara... Mas ameaça aqui... Sim... Tem um contato ali com esses peões também... Você já pode deixar passar... Agora o peão... O ataque de peão... Geralmente o pessoal vê né... Então eu chutarei... Foi mais uma desatenção do cara aqui... E ele jogou um lance bom né... Dominando o centro... Mas no momento totalmente errado... Eu joguei E3... A5... Ele entregou o peão... E de novo... E aí ele foi fazer uma captura aqui... E ele não fez uma análise básica... Que ele... Ele tá expondo a torre dele né... Ele teria que ver se eu posso capturar essa torre... Então aqui... Treinos de tática básicos... Ajudaria muito aqui meu adversário... Né... Porque ele até tinha uma abertura original né... Jogou E6... B4... Deu o cavalo C6... Fez o rock rápido... Uma pena que ele botou o cavalo aqui né... Poderia tá aqui... Mas de modo geral ele não fez nenhuma barbaridade na abertura né... O cavalo aqui foi estranho... Mas só isso... Depois ele entregou o cavalo né... E ele abandonou aqui né... O R5... E a última partida... A primeira do dia na verdade... Contra o nosso amigo do Chile... Foram 7 lances... Foi bem curto essa partida... Então o F3 aqui... Ele não pode fazer esse lance né... Ele tem que desenvolver o cavalo pra cá... Tirar o bispo e fazer o rock... Né... Eu vou falar isso... Um milhão de vezes se for necessário... Porque eu não quero ninguém que acompanhe essa série... Jogar dessa maneira... Como eu falei... Levou mate... Beleza... Perdeu a dama rápida... Acontece... Né... Perdeu a torre... Entregou todas as peças... Perdeu todos os jogos no dia... Não tem problema nenhum... Mas não me joga F3... Não me joga H3... Não me joga lances assim... Né... Segue o padrão de desenvolvimento básico... Que como a gente tem a posição inicial... É muito mais fácil de identificar né... Então o cavalo F6... E olha como a posição já complica né... Ele teria que jogar talvez agora bispo C4... E cavalo E2 assim... Porque eu já não tenho caso de desenvolvimento né... Essa diagonal tá ruim... Aí D4... Tomei... Cavalo C6... Ele pelo menos viu né... A dama atacada... Só que ele deixou a dama alinhada aqui... Aí tem algumas coisas né... Que eu falei que... É instrutivo nessa partida... Primeiro que... A dama tem que tomar muito cuidado... Principalmente quando tá tumultuado sendo... Quando tá na abertura... Quando tem muita peça... Toma muito cuidado pra achar uma casa pra dama... Tem que tomar cuidado... Porque não é fácil... A dama geralmente não consegue ficar no território inimigo... Ela tem que voltar né... Claro que C3 é o território branco né... Assim... Não existe território tá no xadrez... É modo de dizer... Esse aqui seria o território branco né... Esse aqui seria o território preto... Mas não é um jogo de tabuleiro... Quer dizer... É um jogo de tabuleiro óbvio... Mas não é um jogo tipo war... Né... Que você ocupa os territórios... Não é assim né... Enfim... Mas o dama C3... A xadrez não é um jogo de tabuleiro... Foi uma frase bonita né... Eu devia... Perder meu título de GM por falar isso... Mas quando ele joga a dama C3... Ele tá alinhando aqui né... O rei com a dama... Isso é um problema... Ele é obrigado a ter bispo B4... Não... Não é obrigado a B... Mas ele tem que desconfiar... Que ele alinhou a dama com o rei... E isso é perigoso... Né... Vamos dar um outro exemplo aqui... Vamos... Sei lá... Fingir que eu jogo esse... Jogou qualquer coisa aqui... Jogou com a C3... Eu fiz o rock... Ele fez... Sei lá... Fiz pro D2 aqui... Eu... Enlouqueci... Entreguei o cavalinho E4... Aí o cara fala... Pô... Eu vou tomar de dama... Vou ativar minha dama aqui né... Por que que é um lance errado esse... A barrinha vai surtar ali... Porque eu jogo torre 8... E cravo a dama... E como que ele vai perceber isso... Pelo mesmo motivo... Exatamente pelo mesmo motivo... São duas coisas... Primeiro... Ele tá expondo a dama dele numa abertura... Ou seja... Posição que tem um monte de peça no tabuleiro... E segundo... E mais grave... Ele tá alinhando o rei com a dama... Então... Se você faz muito exercício de cravada... Por exemplo... Né... Que você cravar uma peça... Se você faz muito exercício... Você começa a desconfiar... Você vai falar... Hum... Eu acho que tem alguma coisa aí... É um gatilho pra você... Por isso que é muito importante... Fazer treino de tática... Pra você aplicar os golpes... E pra você não levar também... Ou diminuir a chance de levar... Então quando você aplica muito o golpe... Você fala... Pera aí... Eu não posso tomar de dama aqui... Porque eu acho que vai dar... Às vezes você nem sabe qual que é o lance... Mas você sente... Você desconfia... Você fala... Não costuma dar certo isso aqui... E é isso... Depois... Você vai tomar de peão... Ou de cavalo... Aqui deve ser de peão melhor... Pra não expor nada... O cavalo... Vai ficar um pouco exposto também... Mas óbvio que ganha também... Né... Esse aqui é um lance absurdo... Só pra ilustrar o meu ponto ali... E ele jogou a dama a c3... E aí levou a cravada... P4... Sacrificou a dama... E depois... Vamos ver a precisão aqui... Que acho que foi bem alta... Que foi tão curta a partida também... 99.3... Hein? Praticamente um campeão mundial... Sete lances da partida... Mas é isso aí... Eu acho legal esse formato com mais partidas... Agora que eu tenho feito os vídeos um pouco mais longos... Mas claro... Comentem aí no... Escrevam aí nos comentários o que vocês acham... De maneira já... Eu acho que... O pessoal gosta aí de ter mais partidas... E... As partidas curtas também tem muito aprendizado sempre... Né... Não tanto aprendizado... Porque são jogos curtos... Mas... A gente acaba conseguindo entender... Erros típicos... Né... E erros geralmente... Mais grosseiros... Mais graves... Né... Porque se a partida acabou em 10 lances... É porque o erro foi muito grave... Então... Dá pra bater bastante nessa tecla... Porque vai ter jogadores... Que acompanham aqui... A série... Que tem 400... 500 de rating... E fazem esses mesmos erros... Às vezes... Estão começando também... Então... Não tem jeito melhor de aprender... Do que você ver alguém fazendo o erro... Que você não deve fazer... Né... Claro... Acompanhando a explicação... Você começa a entender... Por que não fazer isso ou aquilo... Beleza... Então chegamos na vitória número 10... E estamos com... Nem lembro qual que é o rating... Estamos com... 479 já... Mais 20 pontinhos... Estão ali na faixa dos 500 de rating... Não esquece de deixar aquele joinha... Se você não deixou no começo do vídeo... A gente se vê na próxima... Valeu! Não esquece de deixar aquele joinha... Não esquece de deixar aquele joinha... E aí... Nós vamos...